Fala galera, tudo tranquilão? Vamos aqui com a UERJ 2021, mais um papo que a gente comentou aí nos aulões, cara, fiquei muito feliz com os aulões porque, pô, a gente conseguiu matar a grande maioria das questões em três aulões, cara, foi muito bacana, foi muito produtivo, tá? Quem quiser, pô, esses aulões vão ficar disponíveis aí, não deixe de assisti-lo, fizemos muitas questões, cara, tô aqui nesse canal, bicho, pra fazer coisa muito produtiva pra vocês, beleza? Então não deixem de se inscrever, não curtam aí os vídeos, é sempre bom, pô, manda mensagem se curtiu também, isso é muito satisfatório, beleza? Então, segue a vinheta! Pronto, galera, a questão tá aí pra vocês, um classicão dos vestibulares, cara, não tem como mais errar essa questão, porque ele já caiu tudo quanto é canto. Então, vem aqui comigo, porque, meu irmão, há pouco tempo caiu no Enem, bem parecida. Aqui a única maldade que o cara fez, só que ele te deu um RNAzão mensageiro, ok? E ele falou que esse cara foi transcrito a partir de uma molecona de DNA, você tinha que lembrar, né, você tem que lembrar que o DNA, ele é formado por uma fita dupla, uma dupla hélice, beleza? Isso é importante porque ele pediu o total de bases nitrogenadas na molécula, beleza? Essa foi a única maldade. Isso quer dizer o quê? Que, lembre que o RNA, ele é transcrito a partir de uma das fitas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 150 adeninas, nessa fita aqui, eu tenho que pensar em 150 o quê? Timinas, ok? Quando eu tenho 300 guaninas, eu tenho que pensar em 300 citosinas, beleza? Quando eu tenho 250 uracila, lembra que o uracila, né, exclusivo da RNA, ok? Esses caras partiram dos 250 de adenina. E a gente tem 200 citosinas, vocês já estão careca de saber que vieram das 200 guaninas que a gente tinha aqui. Beleza? Só que, como eu comentei com vocês, a ideia da questão era o total no DNA. Isso quer dizer que, pô, vamos dar até aquela relembrada, que entre timina e adenina rolam ligações duplas de hidrogênio. Se eu tenho 150 de timina, eu tenho 150 de adenina. Entre citosina e guanina são ligações, ó, triplas. Então, se eu tenho 300 citosinas, eu tenho que pensar em 300 guaninas, beleza? 250 adenina, eu tenho que ter 250 timina. E 200 guanina, 200 citosinas. Lembrando que timina, adenina, ligações duplas e citosina e guanina triplas. Isso não serve pra nada nessa questão, mas é um clássico. Porque vocês já viram, inclusive, no Enem, na UERJ, também, algumas questões que, quanto maior a quantidade de citosina e guanina, mais ligações triplas a gente tem, mais difícil eu romper essas ligações. O que caracteriza a desnaturação, né, do DNA, beleza? Isso é um classicão, beleza? Bom, nessa questão, ele só te fez contar, porque ele queria o total das bases nitrogenadas na molécula de DNA. Isso quer dizer que adenina, eu tenho 150 com 250, vamos botar aqui, ó, 400 adeninas, certo? Timina, 150 com 250, também dá 400 timinas, certo? Citosina, 300 com 200, 500 citosinas, maravilha? E guanina, 200 com 300, então deu 500 guaninas, beleza? Então, esses valores você vai encontrar na letra D de W, beleza? Galera, espero que tenham curtido, aquele abraço!